A situação de colapso atinge mais cidades do norte do Brasil. No estado do Pará, pelo menos seis pessoas morreram nas últimas 24 horas devido à falta de oxigênio no município de Faro, quase na divisa com o Amazonas. O governo paraense já enviou uma carga de cilindros para a cidade e outros municípios da região que também estavam sem suprimentos. Pelo menos 200 cilindros de oxigênio doados pela empresa JBS chegaram a Manaus hoje. Além de entregar o carregamento, a JBS vai recolher cilindros vazios na capital amazonense para que possam ser recarregados em outros estados. A ação faz parte do programa Fazer o Bem, Faz Bem, em que a empresa já destinou 400 milhões para enfrentar a pandemia no país.